Bom, agora a gente, nesse dia, a gente vai contar um pouco da história dessa casa aqui, a gente vai mostrar um pouco aqui, o seu verno, que ele mora aqui pertinho, ele sabe umas histórias que tem referente a essa casa, e aí ele já vai passar para nós aqui, uma casa bem antiga, já convido você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like bonito, e bora para a história né seu verno, e vamos olhar aí um pouco a casa também. Sim, a história é o seguinte, que antigamente era uma casa comercial. Vamos mais na frente aqui, senhor? Sim, uma casa comercial, e então aqui se reuniam, vinha o pessoal de Nova Harmonia, de Feliz Lembrança, São Jacó, das 13 colônias, então o pessoal vinha aqui e comprava o material, normalmente, por exemplo, erva, açúcar, farinha, todo mundo pegava nos moinhos, deixava moer o milho, e então um dia apareceu um cara, um tropeiro, ele não era daqui, era de fora? Era ali das 13, então ele estava negociando sempre animais e tudo mais, e ele ficou a receber algum dinheiro de uma coluna daqui, então ele disse, olha, eu não vou sair mais daqui antes que ele me pague, nem que eu vou ficar ali deitado um mês ou uma coisa assim. Então ele ficou ali esperando que aquele coluna chegasse, então à noite, como não tinha quartos e tudo mais, ele pegou seus apetrechos, pelegos, essas coisas, e se deitou aqui no corredor. Vamos chegar ali mais pertinho, quero mostrar ali o corredor. No corredor. Onde ele deitou, então, aqui à frente, né, você vê que é uma casa, realmente uma casa bem antiga, né, que é no mercado, então basicamente ele se jogou aqui no corredor. No corredor. Aí ele ficou dormindo, ficou ali. Então, como ele tinha bebido um pouco de cachaça e tudo mais, naquela época a cachaça era diferente daquelas de hoje, bem mais forte. 100%? É. E então à noite, então os cachorros e tudo mais, eles latiam, faziam barulho e tudo mais. De repente ele também levantou, não sabia mais onde é que ele bem estava. Então ele foi ali perto do cemitério e tudo mais. É que o cemitério fica aqui. Sim. Então ele foi lá perto do cemitério e de repente ele começou a correr e a gritar. Socorro, socorro que tem fantasma. Aí o dono do armazém levantou. O senhor lembra qual era o dono do armazém? Não lembro. O Antonio Hansen. O Antonio Hansen. Aí ele levantou e saiu, mas o que houve? O que aconteceu? Não, tem fantasma aqui no cemitério, não sei o que. Ele estava me seguindo e não sei o que. E aí eu fui, comecei a acreditar socorro e vim correndo para baixo. Mas dizem que era um horror naquela hora. Imagina, né? O cara, ele bebeu um monte, foi dormir, acordou meio errado e já viu o fantasma ali no cemitério. Bem provável que tinha que fazer as suas necessidades. Não sabia onde, daí foi perto do cemitério. Certo, viu um túmulo. O ovo faz uns, o que, já mais que, perto de 30 anos, que o vizinho antes, que passou com a moto, então o vizinho aqui em cima tinha carneado. Aí ele disse, olha, se ele quer pegar uns ossos, um pedaço de carne, pode vir lá. Antes da noite, assim, uma noitezinha. Daí ele subiu, dois baldes, e foi. E na volta, como nós tínhamos um cachorro pastor alemão, bem grande. Sim. Em torno de 60 quilos. Então ele sempre passeava por ali. Então de noite ele se sentou no túmulo, lá em cima, no cemitério. O cachorro de vocês se sentou lá no túmulo. E daí... Imaginou? Aí o vizinho, ele vinha, vindo com os dois baldes, com osso de carne e tudo mais, ele olhou, pá, e agora? Ela tá sentado um fantasma. Porque era lua cheia. Sim. E daí aquele brilho e tudo mais, ele pensou, e agora? Fantasma. Se aproximou um pouco mais, viu que era um cachorro. Aí ele disse, mas como é que eu vou passar? Passar agora por ele, ele começou a correr, mas perdeu praticamente toda a carne. Certo, o cachorro comeu depois a carne. Depois a carne. E o cachorro atrás, juntando as caras. Que incrível. E aqui então, o seu vendo? É referente a esse local aqui. Então é que os seus tios chegaram a participar dessas vendas e compra aqui também? Sim, sim, sim. Comprava? Sim. As coisas aqui, porque vocês moravam bem pertinho, que pra vocês era até bom, né? Alguém que tava vendendo. Por exemplo, erva, mate, essas coisas. Antigamente não era por quilo, né? Era vendido por sacos. Saco de 50 quilos, parece. Erva e outras coisas, assim. E ele tinha roupa, porque antigamente não existia. Ou tinha roupa pra vender também? É, por exemplo, roupa em... Em pano? Tecido em pano, exato. Pra depois fazer, hein? Depois tinha as costureiras por ali que faziam, então, as camisas, as calças, essas... Todas as coisas necessárias, né? Exato. Então, e aqui, agora há quanto tempo mais ou menos isso aqui tá desativado já, Severno? Isso aqui tá desativado desde... 85, mais pra trás. Que ele, o dono, vendeu ali pra um vizinho. Então, isso era no começo de... Fins de 70, começo de 80, ele vendeu. Depois o meu irmão comprou do... Daquele cara, em 84. E agora, novamente, foi vendido depois para o sobrinho. E o sobrinho, novamente, vendeu pra um outro cara. Não sei quem é. E agora, isso aqui tá desativado, né? Desativado. Desativado. Vamos ver se aqui, a gente tava olhando aqui, essa porta aqui tá aberta. Sim. Outra vez, sim. Ali, como é que era? Esse aqui, eu quero mostrar. Esse aqui tá... Tá aí dentro, vamos olhar. Esse aqui. Tá claro ali. Tem até um sofá, parece que alguém tava dormindo aqui, seu cara. Não, esse sofá era o meu irmão que tinha... Ah, do teu irmão? Que tinha colocado, deixado, depois... Tem até um... Essa mofada, parece que alguém tava deitado aqui, né? É. Incrível. Ah, tem até um sótão, né, seu cara? Tem um sótão. Legal. Aqui tem a parte aqui da sala, tem uma pia lá também, bem antiga. Não, esse aqui ainda não era a cozinha. A cozinha? E aqui... Pode ir, seu cara, pode ir. Na frente. Por exemplo, aqui, antigamente, não tinha esses quartos e nem essa parede aqui. Então, aqui era o... O balcão da avenida, né? Ah, aqui era o balcão bem antigo, né? Na frente. E aqui, esse buraco aqui, que tem a tábua, mais ou menos solta. Então, aqui tecia pro buraco, pra pegar coisas aí embaixo. Sim, pra pegar os... Tipo, uma geladeira que eles tinham pra manter as mais geladinhas, coisa, né? É, não tinha geladeira, né? Não tinha? O balcão é... Sim. Coisas que... Sim. E aqui ainda tem... E esse fogão era do teu irmão ainda? Esse era do meu irmão. É. Esse era... Antigo nosso, depois ele ficou... Era de vocês e depois do seu irmão. E aí, quando ele vendeu a casa, ele vendeu tudo junto. É. Legal, é um fogãozinho bem antigo já, né, Zé Bernal? Sim, ainda bem conservado. E bem conservado, sim, ainda. Dá pra usar ainda, eu acho, né? Se for dar uma limpa. Sim, sim. Tem até um ferrinho aqui de tirar... É. E o cano também é diferente, né, Zé Bernal? Sim. Cano de... Esses aqui, em si, são cano de banheiro. Ah, cano de esgoto. Esgoto, exato, né? E botaram pra... Será que isso aqui não sai a fumaça aqui e por aqui, não? Não. Será que isso aqui não sai? Não, porque tem uma coisinha assim, alta. Ah, ele tem uma ponta, né? Legal. Aqui também tem um fogão a gasa. Um fogão a gasa. Bem antigo. E o soalho dessa casa e as madeiras ainda estão boas, né, Zé Bernal? Sim, ela dá um... Ah, utilitário, se quis fosse lavar, pintar, dar pra usar de novo, né? Sim, tranquilamente, daria pra usar. Daria. Só que tem... Teria que ter uma reforma. Ah, teria que ter uma reforma. Aqui também tem os... Os vitrais coloridos ali, que é bem legal. Sim. Esse ano era o sonho do meu irmão. É, tem que colocar os vitrais coloridos. Ah, foi o seu irmão que colocou. Qual era o nome dele? Antônio. Antônio. Ele faleceu na hora passada. Aham. Fins de fevereiro. Vai ter um buraco aqui, quebrado. Aqui tem uma cama. Essa cama também é assim, é antiga, né, Zé Bernal? Sim. Ah, essa crise, esses de ferro aqui, são antiguíssimos. Ah. E aqui era o quarto de quem que era do seu irmão? Do tempo dele? Era aqui o quarto dele ou não? Não, ele não dormia aqui. Ah, ele não dormia aqui? É, eu lembre-se, não, dentro do cemitério, não se dorme. Não foi? Ai, não dormi. Tinha medo do cemitério? Aí, sempre vinha lá em casa. E tem outro quarto, tem uns bancos bem grandes aqui dentro. Olha os morceiros. Ei, bicharada. Nossa, eles são grandes, né? São grandes. Vamos chamar os chineses. Chineses vêm aí já fazer uma sopa desses bichos. O nosso. Aqui tem umas cadeiras ainda. Na mesa. E aqui tem uma pia também bem antiga, não? Nossa, essa era... O meu irmão deu pra lá em casa, depois eu disse mesmo, me abraço pra lá e depois ficou por aqui. Ficou aí, de colada. O espelho ali, ó. Tem até um pente aqui, hein, nossa, velho? Tem, tem de tudo. Tem de tudo, né? Opa! O bichinho meio... Olha, tá perfeitificado, hein? Será que tem um monte de bicho aqui, velho? Não, aqui eu acho que não tem mais. Ah, não tem nada aqui em cima, nossa. Não, aqui só tem. Tem uma pia bem antiga. Nossa, essa aqui é antiga, ó. É, bem antiga. Isso aí é de um material diferente, né? É. Bem antigo. Ali tem a partir de um quadro. Nossa! A gente quer ver uma obra de arte. É, pior, né? Isso é uma obra de arte mesmo. Por exemplo, as abelhas. Fazer isso aí. E aí, elas morreram tudo, né, senhor Fernando? Sim. Não, eram perigosos, perigosos ferroados. Aham, imagina a quantidade que tinha aí. Tinha um monte. Isso aqui, tudo... Esse preto... Era toda abelha ali. Toda abelha que morreu? Morreu. Eles colocaram o gimo. Ah, eles colocaram o gimo da branca lá embaixo. É. É que, na verdade, elas tomam conta da casa. Não deixam mais ninguém entrar, né? Sim. Não, mas agora uma... O ser humano não ia conseguir fazer uma coisa dessa. Nem. Esses bichinhos foram próprios pra fazer. Aqui em cima também tá perfeito o sualho, né, senhor Fernando? Sim. Perfeito aqui o sualho, hein? Só que eu diria que... Tem uma limpeza. Ah, tem que ter uma limpeza, né? Uma super acáger aí, né? Com um motor de... Pra fazer a... A limpeza e jatear tudo isso aí. Era utilitário ainda. É a casa aí. É uma casona bem antiga isso aqui. Um armazém, na verdade, né? Era um armazém. Era um armazém. Antes. Então, esse aqui também. Ah, era um salão de baile aqui também, senhor Fernando? Sim, era o armazém e o salão de baile. Armazém e o salão de baile. Ih, aqui devia ter uma galera de gente... Colando, esperneando a noite toda. Por isso que os pessoal vinha fantasma aqui também, né? Imagina. Sim. Não, então é o interessante dos antigos, né? Que a mãe sempre contou, que os bailes, hoje em dia, começam às 23... Meia-noite, quase meia-noite, né? Ali, assim que o sal estava se pondo... Bailhão começava. Aí começava. Então, tinha uma turma que tocava com instrumento e tudo mais, fazendo barulho. Então, começaram. Lá pelas seis, sete horas. Logo que se conhecia, né? E depois foi indo. Depois, pá. Aí o pessoal vinha. Pra tu conseguir que eles tocassem uma coisa, uma valsa, uma marcha, uma coisa assim, que eles imaginavam que era, né? Do jeito deles. Do jeito deles. Então, eles foram lá e pagavam os músicos. Olha, te pago tanto, daí tu me toca uma rancheira, uma valsa, uma coisa. Era na hora ali a situação já resolvido. E daí, assim que terminou aquilo, aquela música, olha isso. Paravam, ou pagavam, ou acabou o baile. Sim. Às vezes ficavam duas horas ali, sentados, não tinha nada. Ninguém pagava, eles não tocavam. Ah, verdade. Era bem diferente, né, seu velho? Bem diferente, né? Bem diferente. A gente ria ainda dessas coisas. Não, imagina, né? E aqui era um... Hoje, isso aqui tá assim, mais limpo. Mas aquela época era muito mais interior, né? Sim. Aqui tinha um pessoal mais... Pessoal também com uma tradição, né? Meio estranho. É, meio estranho. Mesmo, né? Ah, legal. Mas é uma cultura, né? É uma cultura, né? E, de certa forma, era de muita valia, né? Porque era assim que eles viviam, né? E viviam bem até, né? Naquela época. Hoje tá meio desorientada, não dá pra entender nada. E outra, começar o baile às sete horas da noite, eu esclareava a casa com um liquinho. Aluminável? Sim, sim. Não tinha muita visibilidade. Nem liquinho, nem liquinho. Era o... Lampião. E o escuro, bem dizer, porque o lampião não daria muita coisa, não, né? Lampião de carro. Ah, queroceno. Cinco, seis lampião lá dentro. Saia fedendo a óleo nessa, velho. E o senhor chega a lembrar de alguma festa que deu aqui assim, alguma coisa? Ou já era passado? É, já era passado. Já era passado. É porque, provavelmente, que bom, se for aqui que vinha 15, 20 pessoas por aí, hein? Eu não sei quanto vinha, mas... Mas tu já imaginou aqui, de noite, uma casa longe, todo mundo juntado aqui, 15, 20 pessoas e dele festa. Incrível, né? Ah, e logo que começava a noite, isso e isso... E aí, até madrugada, será? Ah, até às nove, dez horas. Ah, logo, duas, três horas, acabava. Não. Ah, dez horas da manhã, do outro dia. Dez horas da madrugada, outro dia, se alguém vinha lá, eu pagava mais uns... Enquanto os caras estivessem recebendo... Eles trocavam. Eu... Se tinha dois, um lá, eles ficavam ali. Ah, tá certo. É incrível, né? As histórias antigas são legais, né, senhor? Bem legal, meu. Então tá, senhor velho. Obrigadão por mostrar a casa pra nós aí, contar um pouco da história. Por aí. A história tá ali. A história tá aí, do lado. E aqui tá o cemitério fantasma, onde que o cachorro ficou em cima do túmulo lá, que assustou o indivíduo que perdeu carne aqui na cuida. Pra que lado que ele tava indo? Pra lá, senhor velho? Pra lá. Pra lá, pra lá. Aqui tem uma bifurcação aqui, tipo de um V, e aqui ele desceu correndo. Perdeu toda a carne e ficou com medo do fantasma ali no lato. Era um cachorro, né? Eu adoro cachorro. É as histórias, né, de antigo. Então tá bom, senhor velho. Tudo de bom aí. Aí ficou. A casa aqui também. A casa aqui bem antiga, bem legal a casa. Hoje tá desativada já. Tem mais ninguém morando. Bem legal, hein? Tchau. Tchau.